Quer aprender a gerar sua própria energia através de um projeto de energia solar off-grid, super simples, sem muita configuração, praticamente pegar os aparelhos, apertar os fios, montar e usar, é esse projeto que eu vou te ensinar agora, passo a passo, detalhe por detalhe, utilizando um inversor híbrido, que já tem praticamente tudo nele, uma bateria já montada e configurada de fábrica, de lítio-ferro-fosfato, que tem hoje de melhor para a energia solar off-grid, tudo bem simples, resumido, com o mínimo de componentes possíveis, vamos acompanhar agora que eu vou te ensinar passo a passo aqui no canal, mas antes que peça, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, não deixe de visitar as galerias de vídeo, aulas gratuitas sobre montagem de sistemas de energia solar off-grid e muito mais. Quer ganhar uma estação de energia solar portátil da Blueti aqui no canal? Se torne membro e participe dos sorteios, o próximo sorteio é dessa estação EB55, já quero avisar os amigos que o vencedor do sorteio passado, da EB3A mais a placa PV120, já entrou em contato com o canal, é o nosso amigo Misa, o arroba Misa, ele entrou em contato, passou os dados, a gente já encaminhou para a Blueti, e a Blueti, dentro do prazo anunciado, vai enviar diretamente para a casa do amigo a premiação, parabéns amigo, já passou os dados, em breve, vai estar recebendo aí seus prêmios e vai fazer um videozinho aí para a gente, mostrando, recebendo seus equipamentos para a gente mostrar o pessoal aqui do canal. Vamos lá pessoal, apresentar aqui um projetinho de energia solar off-grid, super fácil de montar, quase não tem configuração. Esse é para quem quer só comprar os equipamentos, ligar os fios e já está pronto para usar sem mexer em muita coisa, sem mexer em montagem, PMS, pouquíssimas configurações, duas configurações e seu sistema de energia solar vai estar funcionando. Versátil porque você pode usar como um sistema off-grid principal, utilizando aí placas solares, junto com concessionária, junto com banco de baterias, junto com outra fonte aí, um outro gerador, ou simplesmente funcionar sem placa solar, só com a bateria concessionária como backup, para quando faltar energia, sua residência continuar com energia elétrica durante aí determinado tempo, observando determinada carga. Então é muito versátil e a gente vai mostrar para vocês os detalhes desse projeto agora e você vai ver que é muito fácil, muito prático e potente. Um projeto aí com inversor de 3.000 watts potência real, 6.000 watts pico. E aí quem pergunta, que inversor é esse? Esse pessoal, é o inversor híbrido SRNE de 3.000 watts nominal, banco de baterias, funciona em 24 volts e a saída você escolhe. Tem um modelo 110 volts, 120 volts e um modelo 220 volts. E vai mudar praticamente nada aqui você escolhendo a tensão de saída, 120 ou 220 volts. E eu vou explicar tudo agora. Só lembrando, essa bateria aqui é a bateria montada da Kimbo, 24 volts, 100 amperes hora, de 2.560 watts hora, com o BMS já configurado de fábrica, pré-configurado, não precisa fazer nada, só conectar ao sistema. A gente já fez vídeo de teste dessa bateria aqui no canal. Vamos lá, vamos começar aí falando sobre as placas solares. Três plaquinhas de 550 watts pico, que vai fornecer aí uma potência de geração de 1.650 watts pico. Estão em paralelo. Vou mostrar aqui pra vocês porque elas estão em paralelo, por causa do inversor. Estão conectadas aqui a um inversor Y de três vias e depois dela vai ao disjuntor e vai à entrada do inversor híbrido off-grid. Esse inversor, ele possui uma entrada pra painel fotovoltaico que trabalha com tensão entre 30 a 100 volts corrente contínua. Então, se eu colocasse aqui duas placas em sério, em paralelo com mais duas, ela ia trabalhar ali com a tensão bem próxima à máxima do inversor, o que não é legal. Por exemplo, uma placa de 550 volts, ela trabalha aí em torno de 49,6 volts por 13.2 amperes. Então, se eu colocar as duas em sério, dá quase 100 volts. Então, a gente fez a opção aqui por as placas em paralelo, que aí mantém essa tensão, 49,6 volts, que fica compatível com a tensão de entrada entre 30 a 100 volts. Trabalhando com folga, você não vai ter risco de danificar aqui a entrada PV do seu inversor e trabalha muito bem dessa forma. Ou seja, esse sistema aqui a gente vai ter nesse conector triplo, Y, uma corrente de 50 amperes. Ele suporta 50 amperes esse conector. E nós vamos ter três placas de 13,2 amperes pico. Então, a gente vai passar aqui no máximo 39,6 amperes pico dessas placas aqui em paralelo por 49,6 volts. Bem tranquilo, com a potência total final 1650 watts na entrada PV desse inversor. Ah, tá, Cis, eu posso trabalhar um pouquinho mais? Pode, mas daqui a pouco eu vou explicar o porquê a quantidade de placas já é suficiente. Ah, mas o inversor é de 3.000 watts. Mas vocês vão entender um pouquinho já já. Vamos aqui, ó. As placas, fiação até os conectores, 6 milímetros, tranquilo. Se quiser usar 10, pode, mas as placas já vem aí mais ou menos com 6 milímetros seus conectores até o conector triplo Y. Então, 6 milímetros até o conector. Do conector ao disjuntor, cabo de 10 milímetros, porque a gente vai estar aí com quase 40 amperes saindo do conector. Então, é interessante que seja 10 milímetros aqui da saída do conector até o disjuntor. Como a gente já anunciou que vai trabalhar com 39,6 amperes pico aqui passando por esse disjuntor. Então, o disjuntor aí de 40 amperes para cima, entre 40 e 50. Você vê o valor comercial mais próximo disso. DPS DC, solar, tá aí na descrição do vídeo, todo esse material. Saída aqui do disjuntor até a entrada PV do inversor com 10 milímetros, para suportar correntes máximas aqui de 50 amperes. Veja que tem um aterramento aqui para as descargas estáticas, vindo aí dos painéis fotovoltaicos, diretamente para uma barra de isolamento, ou seja, um aterramento DC. Tanto de descarga estática da placa, quanto vindo aí da corrente contínua da alimentação das próprias placas. A gente faz o encontro dessas duas fiações aqui no barramento em uma barra de aterramento. A segunda barra de aterramento é um aterramento AC, que a gente vai pegar e aterrar a carcaça do inversor, uma fiação para ele, e outra vindo do DPS AC, da entrada de corrente alternada da concessionária. Lembrando que o inversor híbrido, ele possui uma entrada para ligar as placas solares, uma entrada alternada que pode ser ligada na concessionária, ou no gerador adísio, a gasolina, ou no gerador óleo, que forneça essa tensão alternada aqui. E tem uma saída, que é a saída geral de corrente alternada, que é o inversor que envia para a saída para você alimentar sua residência ou suas cargas. Nós temos aqui também uma entrada de conexão com o banco de baterias, que é onde vai armazenar uma boa parte dessa energia captada pelas placas, e no momento que faltar essa energia vinda das placas, ela vai utilizar a reserva da bateria para continuar alimentando o sistema durante um determinado tempo. Sobre essa entrada AC, se o seu inversor, você escolheu o modelo 120 volts, você vai ter que ligar em uma entrada aqui, AC, 120 volts. É um cabinho de 2,5, passando por um disjuntor de 25 amperes AC, com o DPS-AC aqui em paralelo com a entrada do disjuntor AC. Como eu disse, 25 amperes, o DPS vai estar aí na descrição do vídeo, o DPS-AC com as características dele. O cabo de baterias aí, que vai para essa bateria montada, é uma bateria de lítio-ferro-fosfato Live PO4, com oito células em série aqui, já com a BMS interna configurada. Trabalha com tensão entre 20 a 29,2 volts. Baixou de 20, ela arma a proteção, passou de 29,2 volts, ela arma a proteção. É uma bateria, como eu disse, de 100 amperes hora, então disjuntor aqui vai estar entre 100 a 125 amperes hora. O cabo é entre 25 a 35 milímetros para alimentar o seu inversor. E essa bateria, ela pode fornecer aí para o inversor até 100 amperes hora. O que daria aí para você ligar um aparelho só na bateria, sem a placa solar, com uma potência em torno de 2.560 watts. E para carregar, ela aceita carregamento até 50 amperes. Mas qual a configuração que a gente vai fazer? Vou explicar já já. Como se trata de um inversor de 3 mil watts potência real, pessoal, e 6 mil watts pico, o que eu falo aqui sempre no canal. Esses inversores, você tem aí a potência real máxima. Ele dá os 3 mil watts, dá. Mas é aconselhar você trabalhar com os 3 mil watts? Não, pessoal. Você quer trabalhar ali forçado com 3, vamos mudar para um inversor mais potente? O ideal aqui de potência máxima para você estar trabalhando no dia a dia, que já é muito alta, seria 80% da capacidade real do inversor. Então, 80% do inversor de 3 mil watts real, daria o quê? 2.400 watts. Então, você trabalhando até 2.400 watts, você vai ter seu inversor trabalhando por muito mais tempo, trabalhando com folga, sem forçar os componentes eletrônicos dentro dele. Apesar que ele é feito para os 3 mil watts, mas se você quer que dure mais, você não acelera seu veículo ao máximo o tempo todo. Você trabalha com folga. Então, se você respeita esses 80% da potência máxima do seu inversor, sua bateria também vai trabalhar com folga, porque ela suporta uma potência instantânea de 2.560 watts. Você obedecer a potência máxima do inversor, você nunca vai forçar essa bateria para mais do que ela suporta. Trabalhando até os 2.400 do inversor, você vai estar trabalhando com uma folguinha dessa bateria. Ah, em algum momento atingiu os 3 mil? Vai funcionar. Porém, não deixe de trabalhar sobrecarregada aí na potência máxima. Esse é um sistema, pessoal, que quase não tem configuração. Você não vai ter BMS para configurar. Você só vai fazer algumas configurações aqui no próprio inversor bem simples. Você vai configurar aí a corrente que vai para o banco de baterias da seguinte forma. Esse inversor, ele pode mandar o máximo aí, vindo das placas, o MPPT dele trabalhando interno, ele pode mandar até 60 amperes hora para o banco de baterias. Você vai utilizar os 60? Não. Então, como sua bateria de 100 amperes hora descarga 1C, ou seja, 100 amperes, e recarga 0,5C, ou seja, 50 amperes hora de recarga, você vai configurar esse inversor aqui para carregamento de baterias em até 45 amperes hora. Por quê? Porque também ele tem uma margem de erro de tolerância de 5 amperes para mais ou para menos. Então, para não chegar em 55, vamos configurar para 45, porque se errar para 5 a mais, ele chega no máximo 50, que é o que a bateria suporta de recarga e não vai desarmar. Então, recomendo que configure para 45 amperes a corrente de carregamento da bateria. A tensão de trabalho. Qual é a tensão que você vai configurar aqui? A recarga máxima da bateria, a tensão máxima é 29,2. Só que você não precisa chegar nessa tensão toda. Com uma tensão menor, ela chega aí a praticamente 99,99% da recarga completa desse banco de baterias. Então, se você configurar aí para uma tensão de recarga máxima de 28,8 volts, 28,9 ou até 29, deixando esse 0,2 de folga, você vai trabalhar com uma margem de segurança maior para a sua bateria. Então, no máximo aí 29 volts para recarregar a bateria. E para tensão de corte, a BMS dessa bateria é feita para você utilizar 100% da bateria, o que não é recomendável. Quando você chega em 20 volts aqui, você já drenou 100% da capacidade da bateria. E a gente deve drenar 80% da recarga dessa bateria. O que vai dar ali uma tensão nominal de 25,5 volts, 25,4. Essa é a tensão mínima que você deve descarregar essa bateria aí, obedecendo aí as recomendações do fabricante e a experiência da gente aí. Então, a tensão mínima que você deve procurar aqui no seu inversor para usar na bateria seria aí 25,5 volts. Você pode botar mais ou menos, mas a gente está recomendando aí a tensão para que você já tenha extraído aí o máximo recomendável pelo fabricante, que é 80% dessa bateria, que já é muita coisa. Lembrando que se você utilizasse bateria de chumbo ácido, você só ia poder drenar no máximo 20% da sua bateria para durar aí 3 anos. E uma bateria dessa de 5 mil ciclos, que pode chegar a 13 anos em 9 meses, você usando aí os 80%, você vai ter uma bateria que dura muito tempo e puxando bastante corrente, bastante kilowatts. Então, essas são as únicas configurações que você vai ter que fazer. Corrente máxima para o banco de baterias, 45 amperes. Tensão máxima e mínima de carregamento, 29, mais ou menos 25,5 a mínima, 29 a máxima. O resto são configurações bem simples aí que o manual do inversor indica. Vamos continuar comentando aqui o projeto, que já está bem enxutinho. Na saída AC aqui, se for um sistema de 120 volts, para suportar uma potência máxima de 3 mil watts, também um disjuntorzinho de 25 amperes AC. O relé digital, que é aquele relézinho que faz tudo, que tem um vídeo no canal ensinando todas as configurações dele. Você pode configurar aqui, inclusive, potência máxima. Ah, eu não quero que minhas cargas drenem do meu inversor mais do que 2 mil watts. Aí você vai configurar aqui no relé digital a corrente máxima, a potência, a tensão mínima se cair no inversor, que as suas cargas vão estar alimentadas. Ele é multifuncional. Além de proteger os aparelhos segurando aí durante alguns segundos até a tensão estabilizar, você também faz configurações aí de limite de potência máxima e mínima que você quer utilizar nas suas cargas. Posso utilizar sem o relé digital aqui direto do disjuntor para minhas cargas, pode. Mas é uma proteção a mais para o seu sistema de energia solar off-grid, que vai ficar bem mais completinho. Mas, querendo utilizar a saída do disjuntor direto para a tomada sem ele, também pode, porque o inversor híbrido já vai também estabilizar a tensão até ele sair, e ele vai ter algumas proteções. Então, dá para fazer esse projeto aqui muito simples, bem potente, super fácil, não tem muito o que fazer. Montou as placas, botou na entrada PV, ligou o banco de baterias, ligou a saída aqui, você pode utilizar, como eu disse, a Tessa em concessionária. Ah, não quero usar concessionária, só estou na roça, não tem concessionária, só ligar a placa solar, a bateria, vai funcionar, vai usar o inversor até esgotar a bateria, esgotou a bateria, acabou-se. Se você usar com consciência, você chega no outro dia, ainda com carga, e as placas, ao amanhecer, começam a carregar de novo sua bateria. Ah, eu quero usar na cidade, não quero botar placa solar nenhuma, quero só deixar ele em stand-by, carregando a bateria, e no dia que falta energia, ele assume. Também tem essa função, facinho, não liga as placas solares, faz a ligação de entrada, configura a tensão e a corrente de carregamento da bateria, e quando faltar energia, ele mesmo vai fazer essa comutação, ligando aqui a tensão na saída para alimentar suas cargas prioritárias ou de acordo com o que você precisar. Os links do material aí, praticamente quase tudo, está na descrição do vídeo, inversor, tem estoque no Brasil, a bateria montada acabou estoque no Brasil no momento, só tem via o Rio, São Paulo, via navio, tem algumas outras de 12 volts estoque no Brasil, e em breve a gente anuncia quando tiver mais bateria dessa com o estoque no Brasil. Ah, eu quero substituir essa montada por 8 células de bateria Live PO4, 100 amperes com uma BMS, pode substituir e ligar aqui na entrada do banco de baterias e está bem tranquilo. Mais dúvidas aí, pode perguntar nos comentários e a gente vai trazendo aí a solução para as dúvidas dos amigos. Obrigado. Obrigado.